Tá quieto, eu reviso, eu tô assistindo a pessoa da companheira. Ai, Tassá, que bom você chegou. Vem cá, amiga. Ai, menina, tô me sentindo assim que nem esse hospital, nada atraente. Ah, para com isso, que toda mulher tem uma coisa de atraente, nem que seja sua melhor amiga. Oi, sua melhor amigo. Escuta aqui, por que a minha melhor amiga atraente atrasou? Ai, foi na baldeação da van com ônibus. O que? Ônibus? Enguissou? Não, o homem que eu peguei. Nossa, ele enguissou mais uma trabalheira. E aí você atrasou? Aham. Ai, menina, eu também, Sábia, eu tô toda atrasada. Tá atrasada, Solange? É. Será que é meu? Ah, é de catar, imagina, tô atrasada, meu salado tá atrasado. Eu tô triste, eu tô com fome. Ufa, que bom, Alice, por favor. Ela tá bem... Tô acabada mesmo, Sábia, triste, triste. Eu acho muito engraçado, Sábia, porque tu não fala, ai, dinheiro não traz felicidade, o pagamento não cai, ai, tô triste, acabada, triste. Ah, parece Sábia. Não, não é isso, Sábia, deixa eu te falar, é que eu tô com fome, entendeu? E o micro-ondas, queimou, acredita? É, mas tu sabe de quem é a culpa disso, né? O antigo diretor do hospital, ele prometeu que ia comprar o micro-ondas novo e não comprou. Marizinha, aprende uma coisa, diretor é que nem relacionamento, o próximo é sempre melhor. Nossa, falou encalhada, né? Comida fria, ninguém merece, né? Nossa, injustou, você vê que eu trouxe uma verdadeira iguaria. Hum, me deu até água na boca, hein? Que iguaria, Sá Sá? Macarrão com salsicha. E desde quando, macarrão com salsicha é iguaria, Sá Sá? Ué, é igual o que eu como todos os dias, então é iguaria. Agora, aí, sabe como é que eu gosto de fazer, Cujinha? Eu pego o domingo, cozinho um panelão de comida, aí depois eu boto tudo nos potinhos, boto no freezer pra congelar, pra não estragar, né? Devia botar tua língua no freezer, pra não estragar, que já já é estragada. Ô, minha filha, ô, eu tô esperando aqui a mais de uma hora. E eu, meu amigo, que tô 24 horas virado nesse plantão sem fim. No médico, ninguém pensa, né? Brincadeira. Senta lá, senta lá, senta lá. Eu também, faço tudo no domingo, eu adoro fazer cardápios, né? Você tem cardápio? Qual de vocês? Ah, eu tenho, eu faço. Eu faço um panelão de macarrão com salsicha, aí eu ponho na segunda-feira, faço macarrão com salsicha, na terça, eu boto um pouquinho de ketchup no macarrão com salsicha, na quarta, eu boto só a pimenta do reino no macarrão com salsicha, na quinta, eu pego o molho shoyu no macarrão com salsicha, e na sexta... Macarrão com salsicha. Não, na sexta eu não como macarrão com salsicha, porque eu sei que de noite a salsicha vai comer sopa. Cheque de gudão, cheque de gudita. Olha a marmita, olha a marmita. Cheque de gudão, cheque de gudita. Olha a marmita, olha a marmita. Marmita da Eliane. Quem tá com fome aí? Tá com fome e vai continuar ficando, né? Porque o micro-ondas queimou e a nossa comida tá igual ao nosso salário. Tá como? Congelada. Olha aqui, ó. Mas posso ter a solução pra vocês. Vai na quentinha? Ah, mas aí a gente tem que procurar uma solução pra tua quentinha, né, Lilia? Que tem vindo bem friinha, me desculpa. Mas tem sustânciazinha, né? Mas que sustância que tem, amor? Que a última vez que tu fez um babote de camarão, parecia que era bobo de camarão, né? Porque não tinha camarão, amor. Acorda, amor. Mas eu, sabe o que eu gosto de fazer? Aí eu adoro fazer uma comida fresquinha, sabe, Lilia? Ah, quando eu tô em casa, eu faço comidinha pra tião, com as crianças, pra calvo e pevo e keklin. E palhaçada. Um dia desse, um domingo, era Páscoa. E esse negócio da senha me irrita. Era Páscoa, tipo, ah, me chama, vem comer uma peixada aqui em casa. Cheguei lá, era batata com atum. Pra fazer atum, obra lá, tá, amor? Mas atum é quente, gente. Ah, tá. Então, vocês vão querer ou não, minha quentinha? Não. Grosseria?